E aí gente, tudo bem? Anderson aqui, Nossa Vida USA, e não esqueçam de dar like, dar comentário, seguir no Instagram e no Facebook. Que é isso? Facebook ninguém mais usa? Eu não uso. Então galera, seguinte, hoje nós estaremos mostrando uma casa aqui que fica numa periferia, né Gui? É uma casa bem legalzinha, que a gente vim mostrar pra vocês o que é uma casa barata em Orlando. Nós estamos no centro da cidade, bem dizer, né? Porém numa periferia. É, a gente está numa área mais antiga aqui de Kissimme, bem no centro de Kissimme, do lado de um grande hospital. Mas com o tempo, com os anos, como essas casas são de bastante idade, foi virando uma área mais popular. Sim, então querem saber quanto custa essa casa? Só acompanha até o final do vídeo e vamos lá. Bora lá então conhecer a casa, Gui. Bora lá. Vamos poder ver aí uma casa mais simples, por causa de dois andares. Porém é mais antiga, né Gui? Então ela é uma casa com teto baixo, né? A casa mais antiga, especialmente antes de 1990, assim, 89, a casa é pequena, mas é um terreno grande. Isso, olha só. Ah, o terreno vai até lá no fundo. Olha. Caracas, meu. Aí, ó, o terreno, como vocês podem ver, começa na frente, vem um gato de presente. Ele começa aqui, ó, bem na esquina. Não, não faz isso. Será que tem água nisso aí? Opa, 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 opa. Então, na verdade, Gui, o terreno dessa casa, ele vem por aqui e vai até lá no final, né? Eu pensava que era até lá no final, mas não, ele vem e tem um distribuidor aqui. Olha que é muito terreno. É grande, cara. A casa que a gente tá vendo hoje em dia, a casa por ser tão grande e ocupar tanto espaço do terreno, normalmente só sobra, mais ou menos, de onde eu tô aqui até a casa. Isso, é bem pouco. Então isso aqui normalmente não existe. Sim. A diferença de terreno é muito grande. Olha só. E eu gostei das árvores que tem aqui. Não, é bem gostoso. Você vê que aqui tá bem agradável. Isso. Tem um bem grande mesmo. Um olhadinho de cabeça vermelha. Sabe daquível! Aqui na entrada da casa tem uma areazinha e um movimento de carro grande ali, ó. Nossa, que me era perto da rua. Pois é. Aí. Olha só. Onde nós estamos aqui. Mais perto da rua é impossível. Não tem como, só se botar a sua casa no meio da rua mesmo. Cara, tá isso parecendo o NIL do... My cat do... Do quê? 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 Esqueci o nome do cara. Mary Poppins. Mary Poppins. É do... Badricks. Badricks. Nossa, cara. Lembrei o nome do cara e esqueci o nome do esse. Olha aqui. O que você percebe assim que você está na casa? O cheiro. Nossa. Que bom que a gente não teve nenhum almoço forte, nada assim hoje. Não, né? Capaz. Galera, vocês têm que saber a sacanagem do que... Eu esqueci que restaurante indiano não tem carne bovina. E esse cara levou eu ali pra comer no restaurante indiano e eu queria comer carne. A seu pedido. Eu só comentei restaurante indiano mais porque tava passando do lado de um. E esse sacanagem sabe que eu só como carne vermelha, assim, de boi. E sem cebola e sem tempero, sem molho, sem curry e sem pimenta. Sem nada dessas coisas. E é muito temperado com indiano, meu Deus do céu. Eu tenho em 72, tá? Eu toco no teto. Em 72, tem em 49. Então, você percebe que... A gente sempre fala nos vídeos que uma coisa, se perceber de casas novas, são ambientes integrados e pé direitual. Você vê que claramente, essa casa não é uma casa nova. Pé direitual é baixo. Ventilador. Se você passar aqui desatentado, você bate a cabeça. Com certeza. Casa bem mais simples. Aqui eles fizeram uma medição da altura de alguém que vivia aqui na casa, ó. Quando foi crescendo. Legal isso aqui. 2015 a 19. 4 anos, ó. Criança tinha 2015 aqui. Essa foi altura nossa. Cresceu pra caramba. O pai não saiu do lugar. Pois é. E aqui embaixo tem um banheirinho. Um box. E o cantinho do pensador aqui, ó. E não gostei de uma coisa aqui, do cheiro, cara. O cheiro tá meio forte. O cheiro tá fechado essa porta, vai ser assim. Não, pode fechar e ficar aí tudo. Então, aqui é a cozinha. Nossa, bem simplesinha. Como vocês estão vendo aqui. Nossa, você consegue ver. Ó, gente. Sempre quando a gente tá numa casa legal, eu comento como que a cor do gabinete faz total diferença na idade da foto da casa. Exatamente por causa disso. Você vê que nessa idade de casa, gabinete cerejeira, gabinete marrom bege, assim, marrom claro, eram muito usados. Sim. Então, tem mais certa estigma com isso. Então, quando você vê isso numa foto, você já imagina que a casa é velha. Olha aí, ó. Estilo dela bem diferente. Fogãozinho antigo. Tudo essa casa tá vindo como tá aqui, né? Quem comprar lá, vai ver os móveis. Vai ver tudo, né? Vai. Infelizmente, né? Uma escadinha. Ah, lembra realmente. Aí. É que seria uma garagem. Não. Não sei. Uma parecinha. Tem porta que sai ali arranhando essa porta? Vai saber. Ah, abro lá que fica essa aqui. Vamos ver o que tem aqui nessa porta. Aqui. Trancada. Já tá aberto. Já tá aberto? Tá. Aí tem um corpo. O sangue de Jesus tem poder! E aqui é uma saída ali pra rua, né? Provavelmente, né? Ah, horas é tarde essa casa. Uau, gente. Será que essa aqui é a casa que vem no Brasil? Do Tijolo, né? Do bloco. Isso. O bloquinho de Tijolo lá. É bem diferente do que nós mostramos geralmente aqui. Casas mais novas não utilizam mais esse estilo. A parede bem marcada. O estilo, a mesma diferença? Meu Deus, cara. O ambiente tá bem mais fresquinho lá embaixo aqui. Aqui de começar a barreira. Uhum, sim. O que tá me dando o maior desconforto aqui é o cheiro. Ó, mas tem um... Você tá até ali com o Curly que você almoçou, não? Acho que não. E aí, casa de teto baixo aqui também. Uma casa bem mais antiguinha, né, Guilherme? Você quer dizer de que ano mais ou menos? Uma casa de 1945. Sério mesmo? Tá aí o motivo, gente. Eu não sabia que era aquela antiga. É 1945. Sério mesmo? A idade da tua esposa. Nossa, gente. Então tem motivo mesmo pra ser assim. Aqui, ó. Dois roupeirinhos. E aqui... Ah, o terreno. O terreno demonstrei aqui pra galera. Dá pra ver. Acho que é aquela... Vamos ver aqui. Olha só. Tá um calorão aqui, gente. Mas o terreno é gigante. Vale a pena pra às vezes a pessoa construir algo melhor. Acabou. Nossa casa inteira. Então, ó. Passou tão rápido que vamos falar. Lá embaixo tem lavanderia, cozinha, sala, sala de jantar. Aqui em cima tem dois quartos e um banheiro. Sim. E só. Uau. Cara, eu assim, ó. A ideia principal... Tá muito quente. Estão suando pra caramba. Minha mão aqui tá colando já. A ideia principal desse vídeo aqui é pra poder falar pra vocês quanto que isso aqui custa e se vale a pena você comprar um imóvel como esse pra moradia. Então, Gui, quanto que custa um imóvel como esse? Então, casas baratas aqui em Orlando é difícil achar. Quando você acha uma, sempre tem um porquê. Foi por isso que a gente fez esse vídeo. Sim. Então, isso é uma casa barata. O que é uma casa barata? Uma casa com muita necessidade de reforma. Uma casa que dificilmente, mesmo reformando, vai conseguir tapar o equivalente a uma casa nova. Uma casa, às vezes, com grande terreno, mas grande chance que casa barata, mesmo com um terreno grande, vai estar num lugar que não tem nenhum valor. Claro. E o legal, tipo esse aqui, tá custando qual o valor dessa casa? Essa casa tá 90 mil dólares. 90 mil dólares. E o que que tu aconselha? A pessoa que tem 90 mil dólares, tu aconselha comprar uma casa como essa e reformar? Ou tu aconselha usar esses 90 mil dólares de entrada em algum lugar? Não, total. Porque alguém que tem 90 mil dólares ou compra uma coisa menor, mais bem localizada, ou de preferência, usa como entrada uma coisa que vai render mais, vai valorizar mais. Tipo, vai ter... Isso aqui nem se aluga hoje em dia. É difícil. É difícil. Eu tenho certeza que vai ter aqui nos comentários. Quanto custa pra alugar uma casa como essa? Nem se aluga, né Gui? Não sei. É difícil mesmo. Quando você aluga a casa, você é responsável pela manutenção do imóvel. Isso. Então uma casa que nem essa, se alguém alugar, você fica arrumando ela pro inquilino, nem vale a pena alugar. Claro. Então tá aqui uma casa, como vocês tinham pedido, uma casa muito barata. Nós estamos literalmente derretendo, gente. Eu vou olhar aqui, ó. Nossa, valeu. Aqui, no espelho. O cara tá derretendo já. Então Gui, mais uma vez, tamo junto. Mais um vídeo aí pra vocês. O Gui tá todo molhado também, gente. Sua dor tá grande aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Se quiser comprar sua casa, fale sempre conosco aqui pelos comentários ou pelo telefone que tá na descrição. Valeu, até mais e tchau, tchau.